Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Goodia for Ragnarok. Vamos continuar aqui do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder pessoal deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, a gente tá seguindo aqui com o Ragnarok, né? A gente veio de lá no vídeo anterior, a gente enfrentou vários inimigos fortes já. E agora a gente está seguindo aqui com o Atreus e com o Sindri. Nosso objetivo aqui é lute para chegar até as máquinas de guerra. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui e ver o que vai dar, né? O que foi, Atreus? O bicho tá pegando aqui, velho. Olha aí. O que o Sindri vai apontar, apontar? Você não vai mais usar, gente. Boa, Sindri. Era mais ou menos isso? Desse jeito, não. Não. Não se deixa abalar por isso. Não se deixa. O que aconteceu? Medi-gardianos. Odin acolheu eles. Mas não teve um ataque. Não são soldados. Ah, tá. Odin convocou eles para morrer. A guerra é vencida por aqueles dispostos a sacrificar tudo. Tá fazendo o quê? Filho, escute bem. Você sente a dor deles porque você é assim. Então nunca sacrifique isso por ninguém. Eu estava errado, Atreus. Estava errado. Abra o seu coração. Abra o seu coração para a dor deles. E o meu também. Hoje... Hoje... Seremos melhores? Mas... O que a gente faz? É, são aliados Caramba Isso foi por pouco Vamos deter Odin Mas não viemos aqui para sacrificar inocentes Nós vamos romper o muro na falha de Rintor Com que exército? Eu e o Atreus bastamos Isso é suicídio Talvez Mas vamos morrer buscando justiça Não vingança Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber Vocês Levem aquelas pessoas para onde acharem mais seguro Pode deixar com a gente Eu e a Freya vamos tentar desacelerar o Ragnarok Antes ele estava controlado Então tentei conversar com ele Hum, isso aí O Woody não vai escapar Mas se escapar Eu juro que Eu sei Não 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 Proteja ele Eu vou ajudar que estiver preso E encontro você na falha Vai 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 Atreus Consegui com a Atreus agora É Isso mesmo Caiu tudo ali já Proteja os refugiados Vamos lá Vamos lá Sindri Posso só dizer que Não, não pode Cala a boca e luta Não 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 Isso é grandão hein Caramba, velho! Aê! Tem mais? Ali, ó! Galera! Bom, por aqui acho que acabou, né? Olha aquilo, velho! Caramba! Gigante, hein? Bom, vamos lá! Nossa! Caramba! Hummm! Sandy! Não posso deixar me controlar! Vamos lá, Atreus! Já era, velho! Agora sim, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Aí sim, Atreus! Não tem nada por aqui pra gente pegar! Que foi? Quer que eu agradeça? Não! Eu só quero! Tanto faz o que você quer! Não muda nada! Hum! Ele tá... Tem bravo ainda, hein? Vamos pra cá! Tchê! Caramba! Caramba, hein? Eu acreditei em você que a gente não tinha que ser inimigo! Turde! Se... Se... Mas a minha mãe sempre esteve certa! Você é um assassino como o seu pai! E veio aqui pra matar todos nós! Não! Só o Odin! Nossa, velho! Vacilou, hein? Atreus! Amigos, não levam o fim do mundo pra casa do outro, Loki! Tem razão! Tem razão! Eu tomei decisões ruins! Você faz muito isso, não adianta se defender! Eu não tô me defendendo! Eu quero consertar tudo! O Whisky Older tá bem? Você viu ele? Por que não estaria? Do que você tá falando? O Odin quer sacrificar os Midgardianos! Ele colocou eles no muro pra nos deter! Mesmo sabendo que eles não lutam! Eles só vão morrer pra atrasar a gente! Por que ele faria isso? E por que eu devo confiar em você? Porque... Ele tá certo! Hum, olha aí! É quem o Odin é! Quem ele sempre foi! Mãe, por que você tá aqui? O quê? Ele vai sacrificar qualquer um ao menor problema! Os Midgardianos! Seu amigo! Nossa família! Qualquer um! Eu esperava que o seu pai enfrentasse ele, mas agora tem que ser você! Mãe, o que tá dizendo? Dorte! Eu nunca duvidei que você seria a melhor Valkyria que os reinos já viram! Mas não por ele! Você entende? Pela nossa família! Sem ele, Odin! Nos uniremos de novo! De verdade! O que ele tá fazendo é errado! É, Odin tá perdendo os aliados, hein! É, Odin tá perdendo! Ele disse que... A gente ia ficar bem se ficasse firme! Que a gente devia pra ele! Não deve sua morte pra ele! Pois é! Meu pai tá protegendo meu avô! Então vá com eles! Ele vai te escutar! Pronto pra encontrar o resto do seu povo? Sim! Te amo, mãe! Também te amo! Isso aí! Finalmente! Isso aí! Finalmente! Opa! 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 Vamos lá! Vamos abrir caminho! Vixi. Nossa, velho. Muito bem, filho. Muito bem. Vamos lá. Voltamos com o Kratos. Encontre Odin. Deixa eu ver se não tem nada aqui pra gente pegar, né? Acho que não. Vamos lá. É a filha do seu inimigo, Kratos. Eita. Ela já sabe que era filha do Thor. Cuidado, você tá cheio de vai frota. Ô, caramba. Olha. 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 Boa. Boa. Galera Já era Caramba Bom, para pegar essa vida aqui e vamos que vamos Espera, para onde o Sindri foi? Ele fez a parte bem, agora é conosco É, vamos lá Nossa velho Beleza Não se preocupe comigo Ae Já era Vamos lá Caramba Caramba Quase dá ruim ali, né? O que é isso? Serp Doher Doher Bem Beleza Vamos lá Vamos lá Caramba Bastante inimigo, hein? Vamos lá Caramba Esperar nossa vida aqui Nossa velho Que louco Não Boa Caramba A gente tá, tá mal aqui, hein? Boa Caramba Caramba Essa vida Nossa vida Bom Vamos lá vamo lá Ae Ae Boa! Tá vivo ainda? Caramba! Caramba! Nossa! Essa vida tá ruim! Bom! Vamos seguir! Beleza! Acho que eu tô vendo uma coisa! Uma vida aqui! E aí? Pra cá? Vocês estão olhando aí? Vamos lá! Ixi! Não quis ouvir! Tchê! Isso talvez não seja nosso maior problema! Uma serpente lá! Nossa! Derrera! Detenham o Agnarok! Essa luta é minha! Mas eu posso só! Leve o Atreus e a Váscara e não olhe pra trás! Meu filho confia em você! Então eu também! Tchê! Velho! Já não sei! Tchê! 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 Não temos que fazer isso. Temos sim. Nós somos assim. Só isso. Não é o bastante. Eu aguento. E você? Opa. Não, velho. O rapaz acha que se mudou. Para que se prova que sim. Chega de conversa. Lute e morra. Opa. Nossa. Você é assim porque o pai de todos quis. Você tem escolha. Vocês todos vão morrer. Ah, velho. Opa. 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 Ah velho, caramba, não acredito velho, é, é fácil não. Vamos lá, caramba. Ae, caramba velho. Caramba velho, isso é forte, hein. Você é louco, vamos lá, caramba. Você atacou a minha filha. Não, eu não te trouxe isso para o meu lar, para a minha família. Caramba, é difícil de esquivar isso aí. Vamos lá. Usa o seu escudo, bicho. Tentando. Caramba velho. Ae. Nossa. Ae. 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 ai nossa 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 vamos pelar aquele aqui porque senão não é recuperado a nossa vida boa ae nossa você é louco caramba bruto que porra que você está esperando sua filha meu filho a chama de amiga se tentar machucar ela e eu não vou você não sabe o que eu fiz sei mas o que vai fazer agora nós não mudamos nós somos destruidores caramba não mais não mais pelo bem dos nossos filhos nós temos que ser melhores cê é louco hein hum hum chegou o odin quem mandou fazer isso você não fala você não pensa eu penso você mata é é é é virou de vez virou de vez eu sou o seu pai pegue o martelo e mate e mate quem eu mandar é odin caiu a casa para você velho não não nossa caramba velho eu não queria nada disso ela é é tudo é isso é culpa deles eles fizeram isso com nossa família caramba velho caramba velho agora que deixa pegar em Eu tenho que fazer tudo aqui. Seu próprio filho! Sua neta! Por quê? A turma fica bem. Eu a salvei. Puxa a outra. Vai defender de vocês. Vocês o cruzaram contra mim. Vocês cruzaram todos contra mim. NETRA! 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 O que é o encurvador? Você pode acabar com isso! Você pode acabar com isso! Entregue a máscara! Nossa! Claro! Confiar em você? Que ótima ideia! Caramba! Vou pegar essa vida aqui. Vamos lá, Tereus! NETRA! 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 E vocês? Você não pode evitar, não é? Caramba, velho! Dá pra defender! NETRA! 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 Você pode fazer isso, Loki! Vou tentando consertar! Você ainda pode aguentar! Você veio até aqui e morre em minha família contra mim! Nossa! Você começou essa luta! Não! Não! Tudo isso começou antes de vocês chegarem! Você não é ninguém! Caramba, não dá pra defender isso aqui não Caramba, não dá pra defender não Você é louco Vamos lá Não Aê Fugiu Olha isso Caramba Ah velho Cadê ele Como eu fiz isso aqui velho Não vou deixar acabar assim Caramba 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 isso aqui é duro, isso aqui não dá para descender não tomei em não ae dá para pular para lá, achei que a gente podia ir para lá caramba então isso era tudo que vocês esperavam, o plano de vocês era tão melhor do que o meu devem ter conseguido, o que que ae na verdade ainda não rodim acha que só você sabe criar um feitiço de restrição eu passei muitos infernos pensando no que eu te diria enquanto visse você dar o seu último suspiro mas agora percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba sobre mim você não exerce mais nenhum controle essa é a minha freak, esqueci como fica linda com asas hum ah ah, meu marido você sempre buscou conhecimento agora você vai aprender o que é perder tudo curva-se a sua rainha eu sempre te amei sabia que ia dar ruim sabia que ia dar ruim pai freia um quatro e oito agora ó a rodinha ali você conseguiu, Loki não, não, não não, chega de lutar não isso não importa agora é o seu momento, Loki a Groa tentou esconder você de mim mas é o seu destino campeão dos Jotnar só ele pode pôr a máscara só ele pode ver a verdade da criação desvendar os segredos da vida e da morte chega de dúvida e de confusão você nasceu pra isso um punha a máscara, Loki xiii, velho não dá certo isso não, hein a escolha é sua, filho confio em você hum não, não, não não, porque fez isso de que serviu tudo você decidiu ser nada vamos lá de novo vamos lá de novo vamos lá de novo seja você esperou muito tempo por isso, não é, Frick? eu também tarde demais pra isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá 3 contra 1 também tô aqui desgraça de todos do que me chamou? essa é pelo braço caramba vamos lá vamos lá é caramba não e aí ai E aí, calma aí Odin, nossa Boa Frey Caramba velho Você estragou tudo, tudo o que eu fiz, tudo pelo que eu matei, eu só queria respostas Vamos lá, filho do amor que tapou Vamos lá Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido Por que fez isso? Responde, Loki Por que você fez isso? Tem gelo no meu corpo Não Caramba Caramba Não velho, esquivei Caramba 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 Achei que tinha uma pedra ainda Vacilamos agora no finalzinho, hein Você estragou tudo, tudo o que eu fiz, tudo pelo que eu matei, eu só queria respostas Oh, pera Ah, pera Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido. Por que fez isso? Responde, Rocky. Por que você fez isso? Boa! Ae! Também usou isso no nosso filho! Caramba! ae beleza ae boa Aí ó, levou uma soa hein Odin. Você fez isso, suas escolhas, matou seu próprio filho. Não foi escolha minha, não tive uma. Sempre tem uma escolha. Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Caramba hein. Por que tinha que dizer isso? Sovna. Anfra. Tessu. Sovna. Hedam. Sovna. 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 Que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto. Por esse momento. Mas agora que estou aqui. Eu não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo que importa. Caramba velho. Isso que ele merece. Caramba. Ele chegou. Agora ferrou hein. Caramba. Hora de ir. Mas ir para onde? Querem uma saída? Como é? Coisa de gigante. Tá. Caramba. Vem. Rápido. Vem. 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 Caramba velho. Isso aqui. Vem. Vai morrer também? Vem. 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 Não tem medo. Não importa o que aconteça. Estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue, e vai chegar onde você tem que estar Mãe? Aí está ele Ah, Fê Acorde, Atreus Acorde Que bom que voltou pra nós Oi Cadê, cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo Ele vai gostar de te ver Achei que era feio, mas Nada a ver, né Valeu, é Abrigo dos Rodmines O reino em guerra, enquanto seu pai Mava atualizado Bom, beleza Bom, vamos lá Achar o Kratos Pra cá? Ou é pra lá? E agora? Olha o que tem aqui Acho que não é aqui não, né? Melhor eu achar o meu pai É, aqui está fechado Vamos seguir pra cá, então A Turd Eu não vou deixar sobrar Turd Lucky Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas Eu sinto muito O Thor Ele Ele tentou Sabe? E eu Sinto muito por não ter feito mais Nada vai melhorar o que você está sentindo Mas espero que seja bom saber Que pelo menos O Odin já era É ótimo saber disso Loki Foi uma honra lutar ao lado de um gigante Saiba disso Da hora Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco Depois eu tenho que encontrar uma coisa Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim E a reconstruir tudo Espero que seja um recomeço pra eles E pra você Daí Turd Tô torcendo pra você achar o que tá procurando Boa sorte Até mais Loki Se cuida Alguma das suas armas foi danificada na batalha? Eu acho que elas estão inteiras Deve ter só uns... Bom, vamos pra cá Caramba, foi insana essa batalha final A batalha contra o Thor A batalha contra o Odin Foi insana, velho Você é louco Ah, se você puder levar lenha até a tenda da Brana Esquioda? Loki, oi Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer Você feriu mesmo a cabeça? Tava tudo confuso Talvez fosse outra pessoa Enfim Cara, eu só tô muito feliz de te ver É bom te ver também Parece que você tá se mantendo ocupado Ah, eu fico contente em ajudar A gente tá arranjando sacos de dormir pra todo mundo E os lobos da sua amiga tão ajudando na caça Vai ter comida pra todos, eu acho É sério? É sério? E ó, valeu por tudo A gente nem estaria aqui sem você e seus amigos De nada Eu só queria que a gente tivesse salvado mais gente Loki Você saiu bem Valeu Skiholder Isso aí É, os lobos lá ajudam a gente Ajudam a gente no final lá Salvou a nossa pele Ah, aí tá ele E um pro garoto também Skull Saúde Skull A gente não estaria aqui se não fosse por vocês E pelo sacrifício do Frey É verdade A gente tava contando as nossas fábulas do Frey É, é Onde é que eu tava? Ah Quando a gente se conheceu Eu esperava um guerreiro Um planejador incrível Um lider nato A lenda precedia o homem Mas o homem era Bem diferente Mas ele me conquistou Era tão bondoso Eu acho que a beleza dele ajudava É verdade E era muito charmoso Ah, chega Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo Desculpa Eu tenho que achar o meu pai Vê se se cuida Vamos lá Frey Frey Foi ele que escolheu Não tinha como tirar isso dele Ele salvou todos nós Eu nunca vou esquecer isso Pedaço por pedaço Me tiraram a família que eu achei que tinha Mas a família que eu escolhi me conforta Sua mãe tinha razão Sabia Você dominou o arco no fim Você é um guerreiro formidável Mas além disso Você tem um bom coração Nada do que você sofreu mudou isso Eu tenho muito orgulho do homem Que você se tornou Que você se tornou, Atreus Que você se tornou, Atreus Obrigado Obrigado Por tudo Melhor eu achar o meu pai Sim, melhor Alô, Frey Atreus Você nos deu um baita surto Oh, Mimir É bom te ver também, Mimir Olha Eu queria te agradecer O que esperava do homem mais inteligente e vivo Não é só porque você é inteligente Você me escutou Me ensinou E... Bom Você é quase um segundo pai pra mim Rapaz Não Eu tenho o que dizer Eu sou muito grato a você Eu também te amo, carinha Tchau, Mimir Que bom te ver por aí, Atreus Você também, Hildes Vini É, vamos lá Acho E o Sindri, né? Onde vai parar o Sindri? E é bom aqui embaixo, né? É tranquilo A gente tá bem Você foi ótimo hoje, garoto Que boda Depois vamos procurar uns petiscos Beleza Minha vez Quem é aquele, hein? A gente sabe Vem cá Hum Talvez um dia desses eu te surpreenda Ah Já fez isso Você tava em boas mãos Obrigado por salvar a gente É, salvou mesmo no finalzinho, hein? Era melhor se Eu escrevesse o final Ainda não contou pro seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Já vi Eu entendo Cada parte de mim Tá me dizendo o que eu tenho que fazer É Que eu não Eu não sei como dizer Vem comigo Quero te mostrar uma coisa Pra vocês dois Ah, é Great save Não quero trabalhar Isso é pra você também Atreus Que bom que está bem Que bom que você também tá Vamos lá Então Qual era o fim da história? O que? Antes do Ragnarok Você prometeu que ia terminar Se eu dormisse Hum Quando a morte chegou Ela perguntou Por que o velho a chamara Vendo na frente dele O homem pensou duas vezes Depois de um tempo Ele pediu para a morte Ajudá-lo a colocar os troncos Nas costas Para ele poder continuar a jornada Ele não tava pronto pra morrer Ele queria continuar vivendo Tem muita fumaça ali Hum Quando a Asgard foi destruída Pedaços dela caíram nos reinos Alguns em Heriara Ainda podem estar perto deles Mas não era isso Que eu queria te mostrar Vamos mostrar mais uma visão Vamos ver o que mudou Mãe Mãe Ela que destruiu Queria esconder o nosso destino E sermos nosso próprio caminho Graças a ela Ela enfrentou o próprio povo O nosso povo Pra proteger vocês Nem todos abrem Sinto muito Sinto muito Olha pai Preciso falar com você Eu preciso É difícil de explicar Tem medo disso Tenho É por isso Que você precisa Como me ensinou É Sobrevivemos hoje Graças às suas escolhas Em quem confiar De quem ser amigo Filho Você está pronto Não esquece Nossa promessa O Loki se vai O Atreus O Atreus Fica Daora Daora Vai seguir os dois juntos Agora Será Ele vai sozinho Acho que vai sozinho Né O Atreus O Atreus O Atreus Hummm Amém. O que viu aí dentro, cara? O que eu nunca tinha imaginado. Mas e agora? Temos muito a fazer. Muito a reconstruir. Vocês vêm comigo? Claro. Vamos resolver tudo. Juntos. Aí sim, hein? Música 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 Amém. E agora para onde vamos aqui? Temos habilidades da lança, vamos fazer aqui né, só tem essa aqui ó. E tem aqui também, para a gente ver atordoamento, proteção e ímpeto. Vamos pôr atordoamento. Deixa eu ver. Ah, a gente não tem recurso né. Beleza então. Armadura. Armadura da freia. Túnica rompe destinos. Beleza. É. Isso aí né. Chegamos ao final de World of War Ragnarok. Caramba hein velho. Show de bola. Agora fica um mundão para a gente continuar explorando né. Vamos continuar descendo aqui. Para ver onde vai dar. Vai encontrar. Vai encontrar com o pessoal aqui embaixo novamente. Vai deixar o seguinte. Vai... Vai. 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 E escolheu ela como a nova rainha valpíria dele, uma deusa vanyer, sua amiga Kinnah jurou lealdade a Asgard há muito tempo e a nossa amizade acabou logo em seguida O que houve? Eu tomei uma decisão, uma que ela não aceita Kratos, ela me odeia, ela vai ser um problema para nós É melhor achá-la antes que ela nos ache É Bom, não sei até onde a gente pode ir aqui, né? Não dá para correr mais, ó Vamos descendo aqui para ver que... Algumas dezenas por acampamento As famílias ficam juntas, é claro Se cuida, Kratos Obrigada Obrigada A gente vai trazer todos os suprimentos possíveis, mas... Não vai ser muito Não se preocupe com isso Todo mundo que puder vai buscar mais suprimentos É, no fim, ficaram todos aliados, né? Legal Show de bola Agora o Atreus seguiu o caminho dele E a gente vai seguir o nosso E a gente vai seguir o nosso É, vamos ter que encontrar ela depois, né? Vamos lá, Freia Vamos continuar por aqui Ah, dá para a gente ir para cá agora Depois do Ragnarok O Ragnarok terminou Mas Kratos, Freia e Mimir ainda tem muito trabalho a fazer Explore os reinos que restaram para achar os resquícios de Asgard Teste sua resistência no crisol de Mansper High Encontre as temíveis almas do Berserkers Realize favores para seus amigos e aliados Muitas aventuras, desafios e mistérios estão à espera Ratatoss que tem novas sementes da Yggdrasil Para ajudar você a viajar pelos reinos Bom, concluímos, né? Depois do Ragnarok Os últimos resquícios de Asgard A Lunda também falou de uma reunião em memória do Broc Na taverna do Raeb Em Svartalfheim Eu gostaria de ir Deixa eu ver aqui Bom Vamos ver para onde vai seguir aqui agora Bom, vamos descer aqui Deixa eu ver aqui o nosso objetivo Os reinos estão em segurança por enquanto Mas há muito a se fazer Muita coisa destruída para ser reparada Freya, Mimir e eu vamos cuidar disso juntos É Você está pensando em alguma coisa? No que? A espada do Freya Que bom que ele recuperou O tinha roubou? Não Ela não podia ser Tinha que ser dada O Freya Mandou fazer Quando era jovem E a imbuiu com as motivações E a paixão dele Por séculos Ele jurou que só a abandonaria Quando morresse Ou quando conhecesse o amor Da vida dele Eram dois românticos Ele E a espada Vamos ver o que tem aqui Oi Kratos Ah, olha quem está aqui O funeral viking Eu ia perguntar mesmo do Do Brock Né E do Sindri também Vamos dar uma olhada lá Para ver depois Né É Aqui Acho que não tem nada Para a gente fazer Por enquanto Né A gente não tem recurso É Itens especiais Relíquias Projeto número 9 Dos Uldras Grau 1 O que é isso O Brock e o Sindri Mediram E construíram Com cuidado Um equipamento Para transformar O homem mais inteligente E vivo Em uma arma Bom, beleza Quer conversar um pouquinho? Compareça ao funeral Lunda Pretende honrar a memória De Brock Na taverna De Raeb Em Svortafem Vamos comparecer E prestar o respeito É Acho que isso aqui É uma missão Que a gente tem que fazer Eu acho ainda Deixa eu ver Vamos ver aqui no portal Funeral Ahn Farrai Serviço de Asgard Um funeral viking Vamos pra cá pra ver Casa do Sindri Vamos lá, Freya É porque faltou, né A parte do Brock Do funeral dele O Sindri Apesar de ele ter sumido no final lá, né Acho que falta isso Pra gente poder concluir, né Eu acho que eu nem peguei, deixa eu ver Olá, mestre Kratos O que você fez por esses reinos É uma coisa que eu nunca achei que seria possível Ah, com certeza O mestre Brock ficaria extremamente orgulhoso E se expressaria Em sua linguagem afetiva de asneiras profanas Ah, mas ele faz muita falta Sim, faz Agora Há um evento interessante Que gostaria de informar a você A detonação de Asgard Abalou a árvore do mundo Até a raiz Expelindo um monte de sementes dos reinos Achei que você ia querer elas É meu jeitinho de dizer Obrigado por impedir minha morte por imolação De nada Vou pegar isso aqui Bolsa de sementes da IgdaZil Bom Vou entrar aqui Deixa eu ver se dá pra entrar Vamos ver o que tem aqui Freio Ah, mas está aqui já, mulher? Pra você é só o melhor Tá marcando aqui Que tem atualização pra gente fazer aqui Mas Não tem nada, não Ahn É, tem essas coisas aqui, mas Eu não vou fazer, não Bom Acho que eu vou comprar aqui uma pedra Não sei se a gente vai precisar, né Onde é mesmo? Aqui Não Aqui, ó É, vamos Ah, a gente tem recurso também Que beleza Vambora Deixa eu ver Se vai ter alguma coisa aqui pra gente olhar Ou não Será que o Sindri volta? Será que um dia esse lugar vai parecer um mar Depois do que aconteceu aqui? Nunca achei que fosse sentir falta das brigas deles Mas não é o mesmo lugar sem aqueles dois, né? Vamos cuidar do lugar até ele voltar Bom Vem freia Vamos ver se a gente consegue achar o lugar lá do funeral do Brock Vamos ver aqui no portal É Um funeral viking Vamos pra cá Deixa eu ver Portal místico desconhecido Ah, faltou um portal pra gente encontrar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui pra onde a gente vai A torre de vigia Abismo Vamos pra cá Vamos pra cá Pra a gente sair perto desse portal aqui, né? Não sei se é pra cá que a gente tem que ir Vamos ver Vamos freia Vamos freia Aqui, né? Será que é pra cá mesmo? É A gente segue pra cá Ué Bom Deixa eu ver aqui Tem que achar o lugar que tá fazendo Que vai ter o funeral do Brock Vamos dar uma olhadinha por aqui Hum Deixa eu ver Não, não é aqui, né? Não Ué A gente tá aqui, ó Mas Onde é esse portal? Show Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Mas Isso aqui não faz nada Ué Estranho, né? Acho que não é aqui não, viu? A gente tem que ir Caramba Aquela herdeza o negócio aqui Já encontramos o portal, ó E os bichos também E os bichos também Caramba Vai matar esses bichos aqui Que não deixa eles morrer O bicho chato Morrer aqui, rapaz Tá louco Tá louco Esses bichos Um chatinho, hein? Tá louco Ai, tem um ainda Aê Noquem Aqui é um lugar desconhecido, hein? Bom Deixa eu ver Bom, deixa eu ver o portal aqui Senão a gente vai distanciado De ir lá pro Funeral do Brock Deixa eu ver O funeral Viking Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente acha aqui Praia DNA Velir É, vamos lá Vamos pra cá pra ver Vamos ter que procurar, né? Vamos lá Vamos lá Cadê esse portal, velho? Demora Pra aparecer o portal, né? Ali, ó Hum Deixa eu ver É, não é aqui não Deixa eu ver aqui direito Pra gente não ficar zanzando, né? Tentando procurar Aqui, ó Aqui, ó Um funeral Viking Então pra cá A gente tem que ir Deixa eu ver Aqui Zantarfy, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho de novo Aqui, ó Um funeral Viking Aqui mesmo Mas não dá Pra gente seguir pra lá Tem que voltar pra casa Casa do Sindri Da casa do Sindri De novo Vamos ver se agora a gente é certo É, voltamos pra cá Deixa eu ver aqui Se dá pra ir agora Pra lá Daqui da casa do Sindri Aqui Aqui É Vamos vir pra cá Caramba, né? É complicado achar esse Funeral do Brock Vamos ver se a gente acha Esse portal aqui De novo Beleza Ah, tá Vamos ver É, a gente tem que ir pra cá Agora É isso aí Vamos seguir por aqui Então Eu encontrei E acabei Com uma patrulha De enrerear A área deve estar livre Já o resto da cidade Uma ocupação De enrerear Esvazia as ruas Tanto quanto Um confinamento Por aqui Aqui não Ah, pra cá Versões alternativas E profanas Das minhas músicas Era Nojento Mas Agora eu queria conseguir Lembrar de algumas delas A papelada Que esse cara Me anjou Eu tive que fazer um baú Só pras violações dele Um bem grande Eu ensinei pra ele 20 maneiras De forjar um cinzel A frio Uma vez ele me ensinou Um método mais fácil De puxar os fios E depois daquele dia Ficou me chamando De aprendiz dele Ah, o Brock aqui Ele era um baita babaca Nossa A gente tinha visto O Brock aqui, velho Ah, é Vocês vieram A gente já ia dar Deus pra ele Ah, vamos lá Conheci muita gente Durante minha vida Você é um dos poucos Que viraram Amigos Eu sempre achei Que você era um dos seres Mais burros Que eu já conheci Só não sabia Que era o mais corajoso Também Esse mundo Fica mais sombrio Sem você aqui Vamos levar ele Para as areias Svert É Na zona úmida Perto da balsa A gente espera vocês lá Encontre o grupo Nas areias Verdes É Brock Se foi mesmo Eu achei que No fim Ele ia acabar voltando Mas não teve jeito não Será que é por aqui? Bom Opa Caramba Nem esperava Caramba 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 Porra Esses caras Nem respeitam nenhum Ótimo Só que mais violência Nas ruas Não deve convencer Os cidadãos De quem é seguro sair Não respeitam nem O funeral do Brock Se a gente está indo certo Não Doca Para cá que a gente tem que ir Né? Uma caixa lá em cima Então é para cá De quem é frio Aqui Mais inimigo Ô louco Caramba Nossa 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 Morremos aqui para esse bicho aqui Não sei se o caminho é para cá Acho que é Não sei se o caminho é para cá 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 Ah, velho! Ah, tá louco, velho! O bicho tá muito forte aqui, tá louco? Eu nem sei se é por aqui, velho. Deixa eu ver... Vamos seguindo por aqui... Ah, aqui demos a volta só. Deixa eu ver se não é por aqui. É, saímos do mesmo lugar aqui. Deixa eu ver... Ah, deixa eu ver aqui... Portal místico. Vamos ver se a gente consegue ir pelo portal aqui. Vamos ver... Vamos ver se agora a gente acerta. Deixa eu ver... Aqui, ó... A gente tem que ir pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá, depois a gente segue pra cá. É isso mesmo. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... E aqui... E aqui agora a gente segue pra cá, ó... Vamos ver... Pra balsa... Uhum... É... É... Agora acertamos o lugar aqui. Foi difícil achar isso aqui, hein... Tomara que sim... Tomara que sim... A perda pode mudar um homem... Você veio... Podemos começar... Vamos lá... Vamos ver... Vamos ver... Que dó do Brock, né... Que dó do Brock, né... Cadê o Sindri? Cadê o Sindri? Olha aí... É, não é fácil, né, velho? É, não é? Não é? É, é isso aí. É, é isso aí. É duro, hein, para o Sindri ficar agora sem o Brock, ficar sozinho. É, é isso aí. 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 Caramba, caramba, caramba. O que? O que? É, é isso aí. Encerrou. Encerrou. É, é isso aí, é isso aí. É, 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 é isso aí. Hum. 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 É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí.